Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O salão da sombriestou, que é melhor do meu coração, que é melhor ser fechou. Oh, Jesus, meu Deus, meu Deus A CIDADE NO BRASIL Não me engano, me engano, me engano e sim E não me adora, não me engano e sim Não me engano e sim, não me engano e sim Amém. 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 Amém.